Música A preocupação com o crescente número de casos de dengue em Santa Catarina será tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A solicitação é da FECAM, Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, com o apoio da Comissão de Saúde do Parlamento. A diretora executiva da entidade destacou a importância desse encontro, já que Santa Catarina registrou mais de 18 mil casos da doença em 2021. Com a chegada do verão, a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti é maior. Agora que a incidência aumenta, o risco de contaminação de outras regiões é iminente, em função de que o fluxo de turistas, o fluxo de pessoas aumenta também, e é tempo propício. A audiência pública sobre a dengue será realizada na Assembleia Legislativa no dia 14 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã. A audiência pública sobre o fluxo de turistas, 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 o fluxo de turistas